Se você precisasse sequestrar uma criança pra libertar o seu próprio filho, o que você faria? Oi, aqui é a Thaís do Programa Interrogativo e nós vamos bater um papo sobre A Corrente do Adrian McKinty e esse foi aquele tipo de suspense que me fez refletir sobre muitas coisas, especialmente sobre a nossa vida cotidiana. E nesse livro nós vamos conhecer a Rachel. Ela deixou a filha no ponto de ônibus, a filha dela tem 13 anos pra conseguir pegar o ônibus pra ir pra escola e ela achou que seguiria sua rotina ali normalmente, porém, ela recebe uma ligação de um número desconhecido, ela atende e a pessoa do outro lado fala assim Olha, eu tô aqui com a Kylie no banco de trás, ela tá sendo sequestrada e você só vai ver sua filha novamente se você pagar o resgate e sequestrar outra criança. Ai meu Deus. A questão é que essa mulher que acabou de ligar pra Rachel teve o filho sequestrado, ela tá no mesmo esquema que a Rachel acabou de entrar, que é a Corrente. Ou seja, pra ela ter o filho liberado, ela precisa sequestrar uma criança, já pagou o resgate, já fez tudo e se a Rachel não seguir a risca, aquilo que eles querem que ela faça, as crianças podem morrer. Você consegue imaginar isso? E na Corrente você se torna vítima, sequestrador, criminoso, sobrevivente, não necessariamente nessa ordem, mas eu acho que a questão toda é, se você se visse dentro desse esquema, dentro dessa Corrente, não pudesse falar nada pra nenhuma força policial e você tivesse seu filho ali, você sequestraria outra criança pra salvar a vida do seu próprio filho ou filha? A Rachel, a nossa personagem principal, ela já é uma sobrevivente porque ela venceu um câncer de mama. E a partir desse momento, ela quer viver a vida dela, ela quer a rotina dela de volta, a vida dela de volta. Só que quando a filha dela é sequestrada, ela se vê obrigada a colocar em prova a moralidade. E foi um dos pontos que eu mais gostei dessa história, foi exatamente isso. E eu digo moralidade aqui, não apenas sobre a questão moral, mas também a questão ética. E quando a gente pensa sobre isso, a gente percebe que é muito mais uma questão social e especialmente uma questão relacionada às situações que a gente vive. Uma outra questão muito importante nessa história, que eu gostei muito de como o autor apresenta, é como ele mostra como nós estamos 100% ligados às redes sociais. A gente tá sempre informando onde a gente tá, com quem a gente tá, o que a gente tá comendo, que horas a gente tá na rua, que horas a gente voltou pra casa. E quando você para pra pensar em como essas informações podem ser utilizadas pro bem ou para o mal, isso é assustador. A Corrente tem uma das melhores personagens principais de suspense que eu já vi na minha vida. Porque a Rachel, ela não tem super força, super inteligência, ela é uma mulher comum. Só que o que transforma ela é ser mãe. E ela quer encontrar a filha dela, ela quer ver essa filha salva. E ela vai tirar forças de onde ela nem imaginava que tinha. E é exatamente isso que transforma a Corrente no livro incrível que é. Esse não é apenas um livro de suspense, thriller ou mistério. É um livro que vai muito além disso. Ele traz à tona ali a questão do amor, sim. Até onde você vai por amor? Até onde você vai pra salvar quem você ama? O que você é capaz de fazer? Mas além disso, ele também traz à tona a questão de o que você faria se não tivesse amor? O que você faria se faltasse amor na sua vida? E o mais curioso é que enquanto eu li esse livro, chegou um momento que eu pensei assim, e agora? O que vai acontecer? E o autor deu um toque simplesmente brilhante a essa história. Então assim, não pense que esse livro é apenas uma história sobre sequestro, sobre resgate, sobre uma mulher tentando salvar a sua filha. É um livro que vai muito além disso e ele tem camadas. E eu gosto muito de quando os livros têm camadas, porque a gente tem uma história muito mais rica do que a gente esperava ter. E particularmente, a narrativa aqui é a cereja do bolo. A partir do momento que você abre o livro, ele tem um ritmo super acelerado, você não quer largar a história, os capítulos curtos ajudam a manter exatamente esse ritmo. Mas o mais interessante pra mim foi a visão que o autor trouxe da Rachel. Porque é impossível você julgá-la por aquilo que ela tá fazendo. A questão toda aqui não é o certo ou o errado, ou o que é certo ou errado. Mas até onde você vai, até onde você vai pra conseguir aquilo que você quer, quais são as consequências e como você vai encarar essas consequências. Além disso, esse livro é dividido em parte 1 e parte 2. E a parte 2, ela me surpreendeu de uma forma muito positiva, porque você entende exatamente o que estava acontecendo ali. Então, mais uma vez, não é um livro sobre sequestro, não é um livro sobre suspense, quem tá fazendo isso. É um livro que vai muito além, vai em direção às questões humanas mesmo. Aquilo que tá no coração das pessoas, o que elas são capazes de fazer. Uma personagem que eu gostei muito, além da Rachel, foi a Kylie, que é a filha da Rachel. E ela traz um tom muito interessante pra história, com mais sentimentos, e você se envolve ainda mais ali nas questões dela. Eu não posso falar muito, porque senão eu vou dar spoiler, mas foi algo que eu senti muito nessa personagem. E eu acho que o autor conseguiu transformar esses sentimentos em palavras de uma forma muito interessante também, que eu consegui absorver exatamente isso. Uma outra sensação que eu tive é que os personagens masculinos, eles ficam um pouco atrás da história. A gente tem o tio da Kylie, que entra na história, mas a questão ali é o relacionamento entre mãe e filha, mãe e filho. Esse é o principal, esse é o foco da história. E foi exatamente isso que me fez me apaixonar por essa história. A questão do sentimento, a questão da humanidade, a questão principalmente da maternidade também. Se você gosta de suspense, não quebre a corrente, compra logo esse livro, o link vai estar aqui no box de descrição. Se você não lê muito suspense, ou se você quer arriscar nesse novo gênero, eu acho que é um ótimo livro pra você começar a ler, porque não é apenas um livro que trata do suspense em si, tem muita coisa além. Tem a questão humana, a questão moral, a questão ética, e você realmente se coloca no lugar dos personagens. Então, eu acho que é um livro que vale muito a pena todo mundo ler, na verdade, porque traz umas discussões muito interessantes pra gente discutir também. E se você tiver algum comentário sobre o livro, deixa aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho mais. Se você leu, me conta aqui nos comentários qual foi o seu momento favorito ao longo dessa leitura, e assim, de repente dá um espacinho, avisa que tem spoiler, pra ninguém pegar spoiler. Se você não leu, me conta aqui nos comentários se você vai ler, se você ficou curioso ou curiosa, me conta tudo aqui que eu quero muito saber, ok? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, porque ajuda e muito. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!